Atenção, atenção! Está passando na sua rua o carro dos ovos! É... Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado, né, gente? Mas fala aí, meus queridos! Aqui é o João. Hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Frutizada, na real da nossa série aí, né? Em busca, né? Para ver quem de nós dois irá se tornar rei pirata. E hoje eu estou aqui com ela, Nicolas. É... Não entendi. Por que ela? Nada, só falei ela. Mas ela, Nicolas. Ah, tá. Eu confundi. Senhoria Nicolas. Ah, obrigado. Você é senhorita. Bom, mas hoje, meus caros contemporâneos, meus caros contemplados, estou aqui, né, fazendo essa luta insana aqui com o Yetizão, porque, cara, eu sou o maior derrotador... Nossa senhora, mas se der essas lagadinhas... Aí eu estou complicado, viu, Nicolas? É... Eu sou para você, então. Mas, ó... Bom, Nicolas, o que eu quero saber é... E aí, que level o senhor está? 109. 109? Xiii! E você está qual? Eu? Ah, será que eu falo? Agora tem que falar. Já falei o meu. Ah, eu estou 129. Caraca. Será que eu tenho te passado já? Na verdade, 129 eu não estou. Estou 128, né? Foi um pouco, assim, audacioso. Falei uns números à frente aí. Mas eu acho que não tem tanto problema. E aí, Nicolas, você está feliz porque eu estou na sua frente ou não? É claro que não, né? Já virou guerra? Virou guerra? Você quer competir, então? É isso? Não, você que falou. Que a gente já estava competindo para ver quem seria o Rei Pirata. Ah... No caso, é eu. Então você está virando guerra. Então, a partir de agora, eu não vou te ensinar mais nada. Ensinar mais nadinha. Oi, tu tem limite. Ah, você falou que é isso, que é aquilo. Agora eu estou nem aí para você. Eu vou ser que se exploda. Está ok. Sou um foguete mesmo. Vou me explodir. Sou um dragão, no caso. É... Enfim, Nicolas. O negócio é o seguinte. Eu hoje estava aqui olhando, né? Admirando. Porque eu já te expliquei algumas vezes e tal. Na verdade, eu vou fazer um teste. Quais são as maneiras que a gente consegue frutas aqui no Bloxfruits? É... Comprando aleatoriamente e a específica, que vende na ilhinha principal. Tá, mas como que a gente compra? É com dinheiro. Aleatória, mais barata. É com dinheiro, ué. Então eu posso chegar ali em qualquer momento e comprar qualquer fruta? Não, a cada quatro horas. Ah, a cada quatro horas, o que acontece? Você pode comprar novamente. Não, pera. Eu não estou entendendo o que você está falando. Ó, aleatória, você pode comprar uma vez e depois tem que esperar quatro horas. Se eu não me engano, é quatro horas. Duas horas. É, perdão, então. Já errei. E a outra, eu não sei se você pode comprar à vontade, porque até agora a gente nem comprou. Não, então, ó, já começa por aí, gente. Nicolas não está sendo um bom aluno, porque eu já falei isso duas vezes. E eu tenho certeza plena disso tudo. Você está aqui no deserto? Estou. Aqui, ó. Estou indo. Acabei de chegar. Ó, as formas de comprar fruta, primeiro ele falou, está correto, que é aleatória, que é o que geralmente o pessoal mais usa. Porque ela é um pouco mais barata e pode vir literalmente qualquer outra, qualquer fruta. Existe a outra forma que, mano, a cada tempo, eu não sei exatamente, mas é uma fruta spawnada aleatória no mapa. Só que a gente não sabe exatamente os lugares onde ela spawna. Tem como você meio que marcar os lugares, ficar caçando, enfim. Existe uma Game Pass que te ajuda, né, quando essa fruta spawna e mostra a localização, mas não é o nosso caso. Esse eu acho o caso mais difícil, tá ligado? Existe o outro caso, que é comprando a fruta a qualquer momento, só que pra comprar fruta a qualquer momento, a gente precisa de Robux. Aí já é com money de verdade. Já não é mais com o moneyzinho do jogo, né? E existe o último modo, que na verdade não tem tipo uma ordem assim, mas tem esse último modo, que ele basicamente a gente pode comprar algumas determinadas frutas que o vendedor libera pra gente a cada X horas. Que se eu não me engano são a cada 4 horas. A cada 4 horas as frutas liberadas estarão aqui nesse Block Fruit Dealer e elas estarão com o nome em verde aqui, ó. Com o preço em verde. Então todas as que estão com o preço em verde você pode comprar. As que estão fora de estoque não estão. Então tipo, quando isso acontece, a gente fala que elas vieram na loja. Conseguiu entender, cara, o aluno Nicolas? Consegui. Mas, o porquê que eu estou falando tudo isso? Porque basicamente eu tenho um aplicativo, um, 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 como eu não sei explicar, um bot, eu acho que o nome certo é um bot, que fica no meu Discord, que a cada 4 horas ele mostra pra mim quais foram as frutas que vieram na loja. Essa é tipo a linguagem que nós utilizamos. Qual fruta veio na loja? E hoje, né, como depois de toda essa explicação, eu consigo explicar aqui para os senhores, né? Nossa, mano, eu tenho, eu tenho dom, velho. Eu consigo bugar o negócio aqui. Meu Deus, mano. E agora? Pera. Nossa, pior que eu vou voltar lá longe. Posso te dar um destapo ao empurrão? Tenta me empurrar. Mas acho que tu não consegue. Cara, eu não... Nossa, mano, que raiva que eu tenho disso, velho. Até onde vai a zona segura? É porque, como é que eu explico? Eu dei zoom... Mano... Tá me dando raiva. Até aqui tá a zona segura. Mas, mano, você não tá entendendo o que eu fiz. Eu dei zoom, aí tá tipo como se eu estivesse em primeira pessoa, velho. E pior que pra eu conseguir... Pior que pra eu conseguir voltar, mano, vai ser... Nossa, mano... Que raiva! Tchau, João. Não, eu não vou. Não vou sair daqui. Mano, pior que tá me dando uma sensação ruim, velho. Nossa senhora. Eu sei que é só deslogar, mas, mano, eu vou ter que voltar lá longe de novo. Eu não quero isso. Eu tô tentando dar uns empurrão. Você nasceu justamente onde não dava pra nascer. Eita, não. Você travou onde justamente não dava pra bater. Não, é que tipo assim, como eu tô com a loja aberta, eu tô com o zoom em primeira pessoa. Só que quando tá com o zoom em primeira pessoa, o mouse trava no meio, entendeu? Aí eu não consigo mexer o mouse. Eu consigo girar a minha câmera, só que eu não consigo mexer o mouse. Tipo, o mouse... Já sei. Já sei, Joãozinho. Eu sou o rei do bug. Ahn. Você vai como se fosse pra reiniciar. Fica com o mouse onde é pra sair. Fica clicando e apertar S de novo. Não dá pra fazer isso. Eu já tentei, já. Ah, pior que agora foi. É. Foi. Nossa, que alívio. Enfim. Mas aqui, Nicolas, que nem eu tava falando pra vocês, existem algumas frutas, né? Existe aqui, tipo, ó. É bem simples, gente. Só você vir aqui, ó. Custa 5 mil beli. E por isso que eu falo que a qualquer momento você pode comprar a fruta. Porque se você vir aqui e clicar em ver, você pode comprar com Robux, né? Se você vir, por exemplo, na Dragon aqui, que é a última fruta, e clicar em ver, não vai dar pra comprar, porque ela tá fora do estoque. Ela não tá à venda. Só que você pode comprar por 2.600 Robux, né? Mas, né? A gente não vai comprar. Só que por que eu estou mirabolando e contando toda essa história? Porque aqui temos uma fruta chamada Luz. Ela é Loguia, vulgo Light, a nossa melhor Loguia, mano. Nós conseguimos, não do melhor jeito, mas agora nós temos a condição de comprar. Eu já, inclusive, comprei e eu estou com a minha Light, Nicolas. Como é que eu compro? É só você ir ali na Light e clicar no dinheirinho. Aí ela já vai direto, ela não vem como fruta. Esse que é um detalhe muito importante. Quando você compra a fruta aqui, ela não vem a fruta, tá ligado? Ela já é equipe. Então, não tem como tu pegar e dar de presente pra uma outra pessoa. Mas, ó, Nicolas, nesse momento, vamos fazer o seguinte. Já pega aqui a Maestria 5, pra gente pelo menos... Maestria 5 não. Maestria 10. Pra gente pelo menos conseguir voar e ir pras outras ilhas, cara. Pelo menos a Maestria 10 a gente pega até rápido. E viu o que eu te falei? Pelo menos agora a gente tem uma coisa pra bater. Ah, então... Eita. Então fui querendo dar um pouquinho burrinho. O quê? Eu pei meu corpo a corpo a 120. Não, mas agora o corpo a corpo não é só pra você dar dano físico. Pra você dar dano com estilo de luta. O corpo a corpo é bom porque agora a gente tem bastante estamina. A gente tem bastante energia. Então dá pra ficar pulando, ó. Tá vendo? Só que eu ainda achei pouco. Tipo, eu gasto muito rápido. Quanto de energia você tá? Quase 695. Olha, eu tô com 1150. Eu te recomendo a ser essa quantidade que é muito boa. Mas agora, Nicolas... Tu vai pegar aqui, ó. Tá me vendo? Tô. Ó, tu vai pegar e tu vai mirar naquela ilha ali, ó. E vai apertar F. Só que, ó, não mira pra baixo, porque se você mirar pra baixo, você vai voar pra baixo. A light, ela voa reto. Então, tipo, mira um pouquinho pra cima, aperta shift. Se você conseguir, aperta shift ou mira um pouquinho pra cima e vai no F. Certo. Pera aí. Que eu percebi que é agora que tem que pegar level mais 3 a 10. Eu tô 9. Mas você não tinha pegado? Não. Onde o meu boot tava, só tinha... Só tinha 4. Ah. Ainda dá pra subir rápido. Nossa, mas pelo tanto que você tá matando. Você não tá level 9, não. Mais 3. É, já... Você já... Você... Ah. Eu pensei que você tinha... Eu pensei que você tinha me abandonado. Tô voltando. Não. Eu tô esperando aqui pra você ir pra sua ilha, ó. É... Eu falo pra ele, vai pra essa ilha, ele mira totalmente aleatório e vai embora. Ó, é nessa daqui, ó. Tá vendo? Tem uma ali que parece, tipo, um monte de janela. É nessa da direita aqui, ó. Maiorzinha. Que é a ilha do gelo. Lá é seu novo... É toda fechada. É, lá é seu novo habitat. Porque, né, o pai já tá level 128 e eu tenho uma nova casa. Mas já é só por 20 level? É. É por isso. Então tá. Posso ir? Pode. Eu tô esperando você ir pra ver se vai certo. Tchau. Tá, ele conseguiu ir. Eu já vou pra um outro lugar diferenciado, né? É nóis, família. Eu vou nessa direção, que é no caso Marine Fortress, né, mano? Tô indo pra Marine agora. Lá é meu novo local. E muitos de vocês falaram que o bug que tava acontecendo, Nicolas, era que a gente tinha que colocar o cara, a tradução dele em inglês, porque tava bugado a tradução e tava dando esse erro. Mas o meu... Ah, algumas coisas o meu tá em inglês. Então, mas o jogo tá em português, porque você pode ver que as habilidades tá em português, tá vendo? Tô. É que o jogo não é 100% traduzido, por isso que tem esses pequenos erros. Mas, ó, gente, agora finalmente estamos de fruta, estamos tranquilos. E, cara, por que que a Light, ela é tão boa? Porque agora, por exemplo, eu já acho que eu cheguei no auge de upar o corpo a corpo. Então, eu tô com 1.150 de energia. Por enquanto, eu acho que não tem necessidade de upar mais que isso. A única coisa que eu talvez upe é colocar a minha defesa em 200, pra ter um pouco mais de vida. Porque como eu tô com 200 de vida, mano, se eu for tentar enfrentar alguém, eu vou falecer. Então, eu acho que agora, nesse momento, eu talvez vou upar um pouco de defesa. E depois, eu vou continuar focando em fruits, né, mano? Porque upar fruits vai ser muito bom. Deixa eu só fazer o seguinte. Será que eu consigo derrotar o vicião? Não, eu pelo menos preciso pegar mais dois levels. Então, eu já vou pegar aqui. E eu já tô com a logia ativada. Eu sempre, mano, sempre, sempre, sempre vou pra um lugar ativando a logia. E essa aqui é a vantagem, rapaziada. Além da gente conseguir bater com a espada, a gente também tem a habilidade que feixe de luz, que ela dá um dano legal. E aí, mano, a gente pode ficar batendo com a espada. E, tipo assim, isso é muito OP. O que que você achou da Light, ô, Nicolas? Gostei, dois em um. Só que a minha tá bem, bem fraquinha. Não, a minha também eu ainda não pei nada. Na verdade, acabei de pegar a Maestria 37, qual agora? Nossa. Ô, João, tem uma péssima notícia, talvez, pra você. Por quê? Já, já sai da saída. Ah, relaxa, eu também já, já saio dessa. Ah, João, a notícia boa é minha. Você tem que sair daí, pelo menos, level 125. Não querendo te deixar tão triste assim, sabe? Mas eu acho que não vai demorar muito, não. Ah, mas aqui também não. O tempo que você tá UPando aí, eu tô UPando aqui. É, tem isso, né? Pode ficar tranquilo, Nicolas, pode ficar tranquilo. E se você chegar, eu dou um jeitinho de UPar, nem que seja enquanto você tá dormindo. Caraca. Então eu não durmo. Então tá, eu quero ver. Innecessário. Quero ver numa competição pra ver quem não dorme e quem ganha. Aí não dormir é outra coisa. Vários anos de treino aqui, viu? Ah, e além de tudo, tem outra coisa também, que tipo assim, dá pra gente... Eu não sei se exatamente treina o haki, mas dá pra gente ficar com o haki ativado com a light. E meio que eu não sei se realmente treina, mas, né, tá... Tem essa opção de ficar com o haki ativado. Eu deixo. Haki é o negocinho preto, né? Isso, o haki é o negócio preto. É o haki do armamento. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. 100... Deu 126.1 com... É, 126.1. Eu acho que a gente deveria estar com aquele antigo pra pegar pra mim. Posso estar falando de alguma coisa errada. Ah, eu não sei se muda alguma coisa... Porque, tipo assim, eu já tinha feito esse teste há muito tempo. Muita gente fala assim, ah, João, muda sim. Mas o dano não aumenta. O que aumenta, pode ser que aumente, é a defesa, entendeu? Entendi. Mas como o haki a gente vai upando... Tipo, não é agora que, tipo assim, a gente já vai ter a defesa upada. Ele vai aumentando. Porque o haki, com o tempo, ele vai no nosso corpo inteiro. Nossa, aí fica boladão. É, não, ele pega em tudo. Olha, eu tô com uma dúvida ainda. Ah. Como posso dizer, eu já nasci de uma forma diferente. Aham, você nasceu como o Sharkman. Sim, aí você falou que poderia ter como culpar. Aham. É só no outro mundo, mais pra frente. É só no outro mundo. Aqui agora a gente não tem as quests pra poder colocar você como Sharkman V2. Cada raça vai até o V3. No V3 você ganha uma habilidade, né, dos Sharkmans. Que, tipo assim, ela, por um tempo, você absorve bastante, tipo, o dano de ataque. É, você, tipo assim, o dano que você sofre é reduzido por um tempo. Além de que você nada mais rápido, recupera um pouco da vida na água. E se eu não me engano... Não, se eu não me engano, não. É certeza. Você não toma dano na água. Porque agora você toma um pouquinho, né? É. Eu, tipo, curo um, leva um. Cura um, não. Levo dois, cura um. Tem mais outras raças. Por exemplo, tem... Na verdade, tipo assim, a raça que eu sou, tipo assim, não tem essa de que eu não sou uma raça. Eu sou a mais podre, mas eu sou uma raça. Que é os humanos. Ela tem V1, V2 e V3. Todas as raças tem V1, V2 e V3. E aí tem a Gol, a Cyborg, tem... E daí tem as três padrões, né? Que é Skypeano, Nink e Sharkman e humanos. São essas todas que tem. Eu só conheci essa daí do que eu tô... Que eu sou... É, porque eu acabei aproveitando que como você já tava com ela, eu já falei, mano, já vou dar uma explicaçãozinha aqui pro Nicolas e tal. Tipo assim, não é um negócio, tipo assim, uau... Tipo assim, é diferente, porque tu já nasceu, então te dá uma pequena vantagem. Mas também não é aquele negócio que, tipo assim, eu nunca vou conseguir. Você consegue mudar de raça no futuro. Ah, entendi. Qual a mais boladona? Aqui eu particularmente, o mais gosto é a que você tá, que é a Sharkman e a Mink. A Mink? Ela faz o quê? Ela corre mais rápido e dá esses dash mais rápido. Eu quero a Mink. Porque esses dash, nada mais nada menos, que é um jeito de locomoção que chama Gepo. Gepo? É, é tipo assim, mano. Basicamente, eles chutam o ar e eles conseguem andar no ar. É literalmente isso. Eu tô bem na parte do anime que acabou de mostrar isso, só que ainda não explicou exatamente como que funciona. Se é um chute muito forte e tal, mas basicamente eles conseguem dar um chute muito forte. E tipo assim, eu não sei se é literalmente só dar um chute forte, mas eles dão esse chute e conseguem se locomover. Entendi. Eu vou começar a assistir. A hora de ficar por dentro. Olha, eu vou falar pra vocês. Você vai sofrer um pouquinho, hein? Porque atualmente tá no episódio 998. Ah, sofra nada. Enquanto você é menos imaginar, eu vou estar assistindo. Eu já tô um tempão, eu tô no, acho que, 290. Eu vou jogar assistindo, tô vindo e assistindo. Não, mas eu faço isso também. Enquanto eu tô aqui no Brox Fruit, o pai vai, ó. Mas, ó, Nicolas, é bom a gente upar agora. Mano, feliz demais por ter, né? Conseguido. Eu já vou até liberar o próximo habilidade, que é o chute de luz. Quanto mais você tá? É... 32. Nossa, mano. Eu tô tentando derrotar o boss. Ah, é que você não possui o estilo de luta. Eu uso as habilidades do estilo de luta. Então, tipo assim, eu consigo derrotar muito rapidão o boss. Eu já até derrotei o boss daqui. Sendo bem sincero, eu esqueci que eu tinha o negócio de luta. Ah, legal. Esse aí é inteligente. Tu pode ficar mesclando, tá? Tu, tipo, não precisa necessariamente ficar usando só uma habilidade. Não é porque eu realmente esqueci. Não, entendi. Olha pra isso, a vida dele já foi pra metade. Mas, ó, o bom que a gente já tá daqui a pouco chegando no level 200, porque tem um encontro marcado aí pra derrotar um carinha. Que, olha, eu quero ver você derrotando sozinho. Ah, pode deixar. Vai ser só você. Eu quero ver como... Pode deixar. Ó, eu não vou ajudar não, hein? Vai ser difícil. Tudo bem. Eu aguento. E outra coisa. Eu já vejo que a gente tá chegando no level 300. Eu já fico preocupado. Por quê? Porque, assim, o haki... Existem vários hakiis. Existe o haki da observação. Existe o haki do armamento. Existe o haki do rei. Eu não sei se existe um outro haki. Mas, por enquanto, o que eu sei são esses três. O haki do rei, eu não sei exatamente o que faz. Mas tem o haki do armamento, que ele, tipo assim, dá essas características pro seu corpo também, que eu não conheço muito bem. E tem o haki da visão. Nenhum deles eu ainda vi no anime, tá? É tudo, tipo assim, coisa que eu sei. O haki da visão tem como meio que você... Ó, o haki da visão eu vi. Só que eu não sei como é que, tipo assim, se vai explicar mais pra frente. Mas, resumidamente, todo... Tudo que é... Tudo que é vivo, tudo, qualquer coisa, ela meio que transmite uma voz. Por mais baixo que seja. E eu acho que com o haki da visão você consegue sentir essa voz. É um negócio assim, sabe? Eu não vou escutar a voz na minha cabeça, não, né? Não, posso estar falando abobrinha. Mas com esse haki da visão, você consegue desviar de X número de ataques, entendeu? Nossa senhora, que eu entendi. É, é bem forte, bem forte. É o haki do armamento, que é o que a gente tá, né? E tem o haki do rei. Agora, se tem outro haki, eu já desconheço. Mas o haki do armamento, ele faz com que a gente, tipo assim... Porque se a gente for de mãos vazias enfrentar um usuário de Logia, é... Tipo assim, a gente meio que atravessa. Igual os personagens fazem com a gente, tá vendo? Que tipo, quando eles batem na gente, são rainhos. Uhum. Umas estrelinhas. Se a gente usar o haki do armamento, a gente consegue bater, entendeu? E tem uma ilha dessa que os NPCs, os bichos, eles têm o haki do armamento. Nossa, então... Nossa, a fruta não vale de nada lá. É, e daí a gente toma dano. Daí que é bom a gente já ter o nosso haki da observação, pra gente pelo menos conseguir esquivar um pouquinho. Já dar aquele x-quedale, que aí o negócio é mais embaixo, né? Entendi. Mas ó, só pra termos de comparação, Nicolas, qual é o seu level? Pode ser daqui a dois bot? Não, quero só... Ó, pode falar, daqui dois bot, ué. É... 114. 114, você começou o vídeo? Com... 109? Não. Eu comecei com 128, era 109, eu comecei com 128, e eu tenho uma triste notícia pra te dizer. 140. 138, quer dizer que eu tô o porão mais rápido que você. Eu acho que você não vai me alcançar. Eu posso dar a minha desculpa? Anto, você tá tentando derrotar o boss. Não, eu fiquei muito tentando derrotar o boss, só que meu spawn tava do outro lado, ela teve que vir pra cá porque eu esqueci de salvar, né? Ah, é... É bom que acontece essas coisas, que você já fica mais ligadinho. Mas, Nicolas, eu peguei 138 agora, tá? Só pra não ter... Ah, 139. Bom, gente. Mas é isso, mano. Conseguimos comprar a nossa Logia. Cara, feliz demais. A nossa Logia não, a nossa Light, né, mano? E ó, vou até finalizar um vídeo com chave de ouro. Derrotar o vice-almirante aqui, vem. Cara, eu nem sei qual vice-almirante é esse aqui. Tipo, parece... É uma mistura de zoro, mano, porque o cara usa o estilo Santorio. É, esse daí eu sei, é três espadas. É, aí, aí, deita aí, Nicolino. Ah, não sou um... completo desinformado. É, mas aqui o vice-almirante, ele tá com as três espadas. Santorio! Compensa mais derrotar esses bonecos ou o mais fraquinho? Ah, eu gosto de focar sempre nos mais fortes. É porque só vem quatro e demora muito pra spawnar. Ah, é que eu faço aqueles... É que eu não sei como é que tu faz, mas eu gosto de fazer aquele esquema de juntar todos, sabe? Então, eu tô fazendo isso. Então, mas não demora tanto, não, porque quando termina de matar, já, basicamente, já tá spawnando os outros. Cara, morri muito dessa vez pra derrotar o almirante. Quando eu tava com menos vida, eu já, né... Mas, mano, ganhei uns levelzinho da hora pra caramba. Família, é isso, mano. Mais um vídeo usada de redes piratas. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa aquele likezão. Fortalece a firma demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fuá! Tchau. 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 Tchau.